Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar replantando um cacto aqui nesse vasinho de plástico. Já coloquei isopor aqui no fundo para a drenagem da água. Vou estar replantando aqui um cacto Paródia Lene House. Vou colocar substrato. Esse substrato está muito bem preparado com carvão, areia, terra, cinza, que ajuda. É muito bom para as plantas carvão, areia. Esse cacto já está adaptado ao sol. Já está adaptado ao sol já. Tem que tomar sol pleno, né? Todo mundo sabe os cactos, tem que tomar sol pleno. E regar muito pouco, para não aplodecer. Então, quem gostar do vídeo aí, por favor, curte, compartilhe, dê o seu like. Eu agradeço todo mundo que está se inscrevendo no meu canal. Quem já se inscreveu também, eu agradeço. Os novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Toda semana tem vídeos novos, terça e quinta, tem vídeos novos. Agradeço todo mundo, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Esse cacto. Paródia Lenny House. Lindo ele, né? Vamos ver como ele está lindo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E assim ficou pronto.